A CIDADE NO BRASIL O que aconteceu? Nada, nada, nada. O Sr. Alírio vai continuar trabalhando. Que bom. Tudo bem? Sim. Mas parece que está um pouco angustiado. Não. Está tudo bem. Não se preocupe. Bem, dizem que o melhor, às vezes, é enfrentar os problemas. Mas isso não é o suficiente para resolvê-los. Sim, mas deve começar de algum jeito. Talvez seja mais fácil conversar com um desconhecido do que com alguém da família. Nisso você tem razão. Principalmente se a pessoa teve um pai como o que eu tive. Então não tinha uma boa relação com o seu pai? Perguntei se não tinha uma boa relação com o seu pai. Não. Ele era um homem que se dedicava muito ao trabalho e bem pouco aos filhos. Eu até me acostumei com isso. Mas agora que ele faleceu, eu lamento por ter conversado tão pouco com ele. Ninguém dá aos pais o manual de como criar os filhos. Talvez ele tenha cometido alguns erros, mas... Muitos erros. É sempre bom conversar com uma pessoa para ver se é possível melhorar as coisas. Sim, mas eu acho que... O meu pai foi vítima do próprio sucesso. Ele não foi um bom pai, é isso que quer me dizer? Ele foi um fracasso. Beba. Boa sorte no próximo trabalho. Obrigado. Tchau, tchau.